Filtros polarizadores, para que servem quando usar? Assista o vídeo até o final. Olá, eu sou o Renato e esse aqui é um vídeo sobre filtros polarizadores, como você já deve ter ido no título e como eu já falei antes. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre filtro ND, como eles podem ajudar muito nos seus vídeos e fotos. O link está passando aqui no card para você conferir o vídeo. Então vamos direto para o assunto. Os filtros polarizadores são muito conhecidos por tirar reflexo de água, reflexos indesejados, por escurecerem o céu, dando um destaque muito legal para as nuvens e ele tende a melhorar um pouco a aparência das árvores e de vegetação em geral, principalmente quando tem um pouquinho de luz, assim, do sol vazando no meio das árvores, assim, ele tende a melhorar um pouco nesse aspecto. Então nesse vídeo aqui eu vou testar em todas essas situações e ver se ele é realmente efetivo. quando você deve usar, quando você não deve. Bora lá. Desce as barrinhas, correção de cor, B-Roll. Bom, então aqui a gente está no primeiro lugar, é o mesmo lugar que eu gravei o vídeo da semana passada sobre faça o que você gosta de fazer, o link está passando no card para você conferir. Só que hoje o dia tem sol arado, então vai ser um resultado bem mais legal. Então eu vou tirar a primeira foto, eu acho que eu vou tirar com esse fundo aqui, vai ser uma foto sobre as árvores, né, que é uma das coisas que eu falei, principalmente quando tem sol passando, então por isso que eu esperei fazer sol para gravar esse vídeo. Então vamos fazer a foto aqui com o polarizador e depois sem. Bom, então agora como vocês estão vendo aqui, a gente tem umas nuvens aqui no fundo, então por isso eu vou pegar o polarizador que está na câmera agora, mas eu vou tirar uma foto. Essa aqui é a foto com o polarizador e agora a foto sem polarizador para você ter uma ideia da diferença. Bom, então agora que eu já fiz um pouco de B-Roll aqui, vamos para o próximo lugar que é lá nos canais de Veneci. Então agora a gente veio aqui para os canais de Veneci. para testar o reflexo na água, mas eu vou acabar testando as nuvens de novo, só para ter uma outra perspectiva. Vamos lá. Então, essa aqui é a foto com o polarizador e agora sem polarizador, só para vocês terem uma ideia. Faz uma grande diferença. Agora a gente vai para esse lugar aqui, ó. Para onde tem reflexo ali na água, vou chegar bem perto da água, então bora lá. Acabei de conseguir aqui uma foto que deu muito bem para reflexo, para ter uma boa ideia do que o polarizador elimina de reflexo para vocês verem que são só os reflexos indesejados. Então, para você poder ver um pouco mais no interior da água. Estou sem microfone, o áudio está ruim, mas preciso documentar isso aqui. Então vamos lá, o que eu achei desses testes com o filtro polarizador. Vou pegar aqui o computador e vamos entrar aqui para ver as fotos. Essa aqui foi a primeira foto que eu tirei. Então aqui eu estou vendo sem filtro ND e agora com o filtro ND. Pô, Alexa, você está meio doida. Vocês ouviram isso? Bom, então essa primeira aqui sem filtro ND e a segunda com. Eu acho que olhando bem, assim, eu consigo perceber que você consegue dar um destaque um pouco maior para as nuvens. Mas eu não sei se isso é por causa do filtro ou se é porque a imagem fica um pouco mais escura naturalmente com o filtro. Assim, eu gostei mais da cor do céu sem o filtro, isso me surpreendeu. Mas, em geral, pelo detalhe que pegou entre o céu e a nuvem, eu gostei mais da imagem do filtro polarizador. Meio difícil de escolher, confesso, mas, cara, está fora de foco isso aqui, meu. Caramba. E agora vamos ver a outra aqui. Nessa segunda comparação aqui, deixa eu puxar o botão do banco para começar. Então, nessa segunda comparação aqui, a primeira é com e a segunda é sem filtro ND. O que eu achei? Eu achei a primeira mais legal, porque se você for dar um zoom ali naquelas nuvens, você vê que tem menos borrão, assim, que cada partezinha da nuvem, assim, é mais bem definida. E isso eu achei bem legal, bem interessante. Em relação à vegetação, eu não vi muita diferença quanto eu achei que eu ia ver. Achei que deu na mesma. Vamos para a terceira comparação aqui. Aí, essa daqui foi mais para ver as nuvens mesmo. Então, ó, a primeira é sem e a segunda é com. É, dá para perceber que, por exemplo, nas nuvens você tem um... É, você tem uma definição muito maior que eu vi. E agora vamos para a última aqui. Então, vendo dentro da água, a primeira é com, a segunda é sem. E eu adoro esse efeito de ver as pedras dentro da água. Eu acho isso muito legal. Então, por isso que eu gosto mais com o filtro ND. Não sei se você consegue perceber. Vou passar um clipezinho agora de eu rodando o filtro para você ver a diferença que dá dentro da água. Então, aqui, ó, sem o filtro ND. Aí, eu rodei ele para ele fazer efeito. E olha a diferença, entendeu? Você pega mais detalhes do fundo da água e eu acho que dá um efeito muito legal. Então, foi isso. Essa foi a comparação entre fotos com e sem filtro ND. Eu achei que as fotos com ND ficaram melhor no aspecto de... É, de... De pegar o céu e as nuvens e colocar mais detalhes nas nuvens. Mas, em si, na vegetação, que eu achei que eu ia ver a maior diferença. Eu não vi muita diferença, não. É... Leva em consideração que o filtro ND sempre escurece um pouco as imagens. Então, eu usei a mesma configuração. Em algumas delas, eu dei uma editadazinha para ficar mais parecido. É, acho que é isso. Eu acho que as nuvens, eu acho legal o efeito, mas nem tanto. O efeito que eu mais gosto mesmo do ND é o efeito de você conseguir ver o que está debaixo d'água. Isso eu acho que... É... Eu estou falando ND? Polarizador. Eu acho que o efeito mais legal do polarizador é ver debaixo d'água, assim, ver com mais detalhe, tirar os reflexos. Eu não sei exatamente como é que ele faz isso, mas eu sei que a imagem fica com um aspecto diferente e muito mais legal. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, mas não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse aqui. Quatro coisas. Instagram e Twitter, arroba Renato Dapp, underline. Updates, diários ou dia sim, dia não. Instagram, eu estou postando várias fotos. Twitter, eu estou postando frases. Geralmente, de noite. Mais duas coisas. O meu canal de podcast, o card está passando aqui em cima para você conferir. Estou postando podcast toda terça-feira. Na verdade, só tem dois até agora, né? Um que eu postei na sexta e depois terça. Só que vai ser só terça que vai ter podcast. O da sexta foi só de introdução, só para começar tudo. E agora o podcast já está no Apple Podcasts, no Google Play Podcasts, no Stitcher e no Buzzsprout. Isso. Por enquanto é isso. E no YouTube também. O link está na descrição para você acompanhar em todos esses veículos. e a última coisa, acesse o meu site www.dapx.cc. Tem todo o meu portfólio lá. Tem um textozinho explicando um pouco sobre o canal, tanto em inglês quanto em português. Espero que você goste. Então é isso. Valeu. Falou. Vou ficando por aqui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri